Com a jornalista Ananda Soares, que já está aqui nos estúdios com a gente. Bom dia, Ananda, pra você. É um prazer estar recebendo você aqui nesse início de 2024. Feliz Ano Novo pra você, que seja um ano de muito trabalho, mas que também é um ano de muita realização e prosperidade pra você. Amém, Valdeloso. Feliz Ano Novo pra você, pra todos que nos acompanham. É uma honra estar aqui de volta em 2024, pra gente começar o ano bem e também informado, Val. É isso mesmo. E a gente já começa trazendo, a gente sabe que virou o ano, já começa a preocupação para as matrículas escolares do ano letivo de 2024. Muitos pais, principalmente aqueles que precisam e buscam a rede pública de ensino, acabam ficando ali numa certa expectativa. A gente vê aí, historicamente, pessoas madrugando nas frentes das escolas, buscando aí realmente uma vaga para os seus filhos, seja em creches, seja em escolas de ensino fundamental. E já temos, então, prazo para o início dessa matrícula no ano letivo de 2024. Isso mesmo. A Secretaria Municipal de Educação de Terezina, a SEMEC, começa hoje as matrículas das redes municipais de ensino aqui em Terezina. Essas matrículas vão até o dia 8 deste mês, 8 de janeiro. Nesta primeira semana, a renovação vai contemplar todas as modalidades da rede de ensino, como EJA, Educação Infantil, Ensino Fundamental, regular. Já a partir do dia 15 de janeiro deste mês ainda, terá início ao processo de matrículas para novos estudantes. Cerca de 155 instituições que deverão aderir à modalidade online para as matrículas, onde serão ofertadas mais de 20 mil vagas. O processo de matrículas novas online deve ser feito pela plataforma Sigma Online, em duas etapas, a pré-matrícula, que é realizada pelos pais, e depois a confirmação da matrícula, que é realizada pela gestão de cada instituição municipal de ensino. Quanto à renovação, os pais devem estar atentos aos documentos que devem ser levados, como certidão de nascimento, documento com foto, e outros documentos também que são exigidos pelas instituições. E você pode conferir ou no site da CEMEC ou também na matéria do MeioNorte.com sobre a renovação de matrículas da rede municipal de ensino. Perfeito, Ananda. É preciso realmente, é importante estar atento a esse prazo, tanto para não perder a oportunidade de ter ali uma vaga na rede municipal de ensino, como também para que você possa ter uma certa folga, não deixar para últimas horas, últimos dias, enfrentar aquele transtorno que é realmente, né? Porque a gente sabe que o brasileiro, e o piauiense não foge, trezinense também é disso, de sempre deixar para a última hora, último momento, e aí quanto antes você já se dirigir, seja para a renovação das matrículas escolares, ou seja para novas vagas também que devem abrir logo e na sequência, também aqui em Teresina. E a gente vai, esses prazos, sempre atualizando você, quando estiver próximo do fim, também quando abrir novas vagas, a gente faz questão de atualizar você, inclusive já fica aí para a Ananda também acompanhar.